Eu sinto imenso prazer vir com Vasco e António E se sacou do demónio E agora que vocês vão ver Como é que se empurra o demónio Aqui vem a desgarrada Cantada com emoção Aqui vem a desgarrada Tocada com muita emoção É uma moda animada Para fechar o serão É uma moda animada Para fechar o serão É uma moda animada Eu já te vou responder É uma moda animada Eu já te vou responder E agora com a desgarrada Aqui é que vamos vir Agora com a desgarrada Aqui é que vamos vir E oi senhor António Gomes O homem que canta bem O homem que canta bem O homem não me consolas Nem consolas ninguém António não me consolas E nem consolas ninguém O bolas não vai temer Por aqui o que se passou Cuidado pra não virs comer Do pão que o pão que o diabo amassou Tu a mim não consolas Já te vou responder Já te vou responder Olha aqui o António Gomes Hoje te vais sofrer Olha aqui o António Gomes Hoje tem que te sofrer Tu és amigo comum Sabes que contigo brinco Tu és amigo comum Sabes que contigo brinco Tu calças 41 Tens sapatos 45 Que tu calças 41 Tens sapatos 45 Vocês que tomem nota Porque o bolas é a foite Oh homem tu toma nota Que o bolas é a foite Que é pra ver se este mota Não vai sonhar com bolas toda a noite Que é pra ver se o mota Não sonha com bolas esta noite Eu já tenho os retratos E assim eu tenho miúdos Eu já tenho o retrato E vou assim aos miúdos Olha que os meus sapatos Não são assim tão bicudos Eu sei que o mamar é doce Mas olha presta atenção Eu sei que o mamar é doce Mas olha presta atenção Eu sei que o mamar é doce Mas olha presta atenção Já vesti, eu já vi Ele pediu os tapados emprestados Ao golcha da TV Ele pediu os tapados emprestados Ao golcha da TV Eu já te vou responder Oh, modéis engraçado Eu já te vou resolver Oh, modéis engraçado Eu não te vou entretenir Com esse bigode arrepiado Eu não te vou entretenir Com esse bigode arrepiado Tu sabes que eu não me zango Na vida quem trabalha Tu sabes que eu não me zango Na vida com quem trabalha Tu só pareces um frango Da cadragem de um farfai O bigode está a crescer Com uma força disparatada O bigode está a crescer Com uma força disparatada Que é para a mulher dele se entretenir Porque ele já não tem mais nada E é para a mulher dele se entretenir Porque ele já não dá nada E a coisa não encalha E está mesmo preta E a coisa não encalha A coisa está mesmo preta Eu posso ser do francalha E ele é que é do já grita António Beita sentido António Beita sentido Tu és um cantador franco Como José Castão Branco E até que és bem parecido Como José Castão Branco O malta sempre se alinha E nele eu tenho fé O José Grité da Ribeirinha E o Mota de onde é O José Grité da Ribeirinha E o Mota de onde é Meio coisa tontita É de mim a verdade É de mim a verdade A coisa é assim a tontita É assim a verdade Não sabes que o José grita Até pertence à cidade Tu não sabes que o José grita Até perder a vida Até perder a vida Mas tu sem saber não ficas Eu não te deixo ficar mal Mas tu vejo que sem saber não ficas Não te deixe ficar mal Sabes a fonte dos moricas É para os lados do juncal Sabes que a fonte dos moricas Sabes que a fonte dos moricas Sabes que a fonte dos moricas É para o lado do juncal Quiseste-me chamar gay Isso não me dá alegria Porque tem tantas Porque tem tantas que eu já papei Lá na tua freguesia Ai porque tem tantas que eu papei Lá na tua freguesia E eu até Já reparei E com toda a atenção Eu já reparei E com toda a intenção Dizeste Dizeste que o pepé Coitado não tens coração Dizeste que o pepé Coitado não tens coração O Molta não está dormindo Escuta António amigo O Molta não está dormindo Escuta António amigo Vai para casa Vai te despindo Que o Vasco Vai bater contigo Vai para casa Vai te despindo Que o Vasquinho Vai bater contigo Essa o Vasco detesta Porque isso o Vasco não o prefere Isso o Vasco detesta Porque isso o Vasco não quer Tu deixa de ficar na festa Que eu vou ter que a tua mulher Tu deixa de ficar na festa Que eu vou ter que a tua mulher Seja como eu quiser Nem que seja pelos ares Seja como eu quiser Nem que seja pelos ares Se ficasse com a minha mulher Se ficasse com a minha mulher O José só era a mamar Ficasse com a minha mulher José só pra mamar A mulher que te respeitas A mulher que te respeitas Há coisa de tempo eu ouvi A mulher que tu respeitas Há tempos que eu ando a ouvir Ela disse Ela disse-me quando te deitas Começas logo a dormir Disse-me quando te deitas Começas logo a dormir E digo-te a seguir Que o que a mulher que a mulher É que eu já fiquei a dormir Sozinho no sofá da sala Que eu fiquei a dormir Que eu fiquei a dormir Sozinho no sofá da sala Numa coisa verdadeira Olha que eu tenho muita fama Numa coisa verdadeira Eu tenho muita fama Eu tenho que ir à terceira Para dormir na tua cama Eu tenho que ir à terceira Para dormir na tua cama Da tua já não és dono Na freguesia da luz Da tua já não és dono Na freguesia da luz Quanto deitas pegas no sono Que nem o menino Jesus Quanto deitas pegas no sono Que nem o menino Jesus Ai vocês que tomem nota Não dizes coisas ricas Queres ir para a cama de mota Ai estou ao lado de uma rica 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 António, não faço-lhe uma graça. Peço palmas nos arraiais, seja cravo, seja rosa. Peço palmas nos arraiais, seja cravo, seja rosa. Palmas para António Paz, o precinto dos maricas da Graciosa. Peço palmas para António Paz, o precinto dos maricas da Graciosa. Olha que coisa rosa, eu digo desta maneira. Olha que coisa rosa, eu digo desta maneira. Eu posso ser da Graciosa e vocês somos da Tosteira. Eu posso ser da Graciosa e vocês somos da Tosteira. A tua esposa é louca, escuta cá meu amigo. A tua esposa é louca, escuta cá meu amigo. Ela é a que abre a boca de não ter nada contigo. Ela é a que dizia abre a boca, já não tem nada contigo. A tua mulher tem boa imagem, é mulher que é certeira. A tua mulher tem boa imagem, é uma mulher certeira. Já lhe marquei a passagem, vai comigo amanhã para a terceira. Já lhe marquei a passagem, já lhe marquei a passagem, amanhã vai para a terceira. Nem que seja, nem que seja ouviu. Nem que seja herpesu, nem que seja Shopping-Payerná. Nem que seja новa, nem que seja herpesu, nem que seja esse o inferno. Ela não é brasileira, que não gosta de médico António na brincadeira, falas em maricas em comum António na brincadeira, falas em maricas em comum Tu, se fosses pra terceira, acredita que era mais um Tu, se fosses pra terceira, acredita que era mais um Para o meu juncol, vai tua mulher com vaidade Para o meu juncol, vai tua mulher com vaidade Eu tenho cama de casal, ela cabe à vontade Eu tenho cama de casal, ela cabe à vontade Mas que seja natural, eu já te vou responder Nem que seja natural, eu já te vou responder Tens cama de casal, comigo podes adormecer Tens cama de casal, comigo podes adormecer Cadê um caipo de caipa, agora vamos parar Cadê um caipo de caipa, agora vamos parar E que domingo vocês sabem, a onda que vão votar Que domingo todos sabem, a onda que vão votar Meus negócios estão decididos Meus negócios estão decididos E domingo são certeiros Eu cá não voto em partidos Eu só voto é nos inteiros Eu até todos derretidos Eu até todos derretidos Não sei se reparaste Eu sou de até todos derretidos Não sei se reparaste Não voto é nos inteiros Não voto é nos inteiros Porque ainda não quer dar-se Presidente para Santa Cruz A gente não se pergunta Presidente para Santa Cruz A gente não se pergunta, e para a freguesia da Luz, para a Presidente da Junta, e para a freguesia da Luz, para a Presidente da Junta. Adeus gente hospitaleira, adeus flores da primavera, ficar cá a vida inteira, ai meu Deus quem me dera, mas eu fico na terceira, sempre lá a vossa espera. Mas eu fico na terceira, é a minha terra verdadeira, estou lá a vossa espera. Eu ainda não sei se é pincu, aqui é de doer, eu ainda não sei se é pincu, até eu vou de doer. Já que ele é, já é do mundo, a gente é que vai ver. Já que ele é, já é do mundo, a gente é que vai ver. Agora eu vou te falar.